Oi, Thaís. Oi, Eduardo. Oi, todo mundo. Olha, gente, olha. Um monte de gente entrando. Olha quanta gente. E aí, meus queridos? Maquiagem. Viu? A xícara fez efeito. Olá, formiga. Olha, o livro, o livro curió. Qual a boa, é ótimo. Gente, muito obrigada por estarem entrando e assistindo. Eu não vou conseguir fazer sem óculos, mas de óculos fica parecendo que eu tenho lasers. É o chá exclusivo da Monstro dos Mares. Então, hoje a gente vai responder algumas perguntas que foram feitas pelo Stories da Monstro. Um tempo atrás, a gente, com a notícia da pandemia, muitos, quer dizer, todos, os eventos em que a gente ia participar foram cancelados, né? Então, a gente ficou bem triste porque os momentos que a gente tá na banquinha são os que a gente tem mais oportunidade de conversar com as pessoas e conhecer pessoas novas, enfim. Aí, um dia, a gente tava conversando sobre como utilizar as redes sociais pra conversar com as pessoas. E eu tive a ideia de fazer uma caixinha de perguntas no Stories do Instagram. E a resposta foi bem boa, foi muito legal porque vieram várias perguntas, coisas que a gente respondia às vezes pra uma ou outra pessoa, mas não tinha um alcance maior, assim, porque era muita coisa pelo inbox, então não chegava muita gente. E aí, a nossa primeira ideia foi fazer um vídeo, respondendo essas perguntas. Na verdade, as perguntas mais rápidas de responder, eu fui respondendo ali pelo Stories. Olha o Fanta! Oi, Fanta! E aí, essas respostas mais simples, a gente foi dando ali pelo Stories, né? Mas, vieram perguntas que exigiam mais detalhamento, assim, mais informações que não daria pra colocar ali. E aí, a gente combinou de fazer um vídeo, eu e o Baderna, respondendo essas perguntas. Mas esse vídeo nunca saiu, porque precisa de duas pessoas arrumarem tempo dentro das atividades diárias pra fazer o vídeo, depois editar o vídeo, e acabou que não saiu, né? Aí, essa semana, eu acho, eu não sei, eu tô numa quarentena, pra mim, todo dia é o mesmo dia. E eu participei de uma live com a Indianara, aqui da minha cidade, que tava fazendo um projeto com a Secretaria de Cultura. E eu achei legal, gostei de participar da live. E aí, a gente pensou, por que não fazer uma live da Monstro, respondendo essas perguntas que a gente não conseguiu responder em vídeo, e respondendo novas perguntas. Então, esse foi o primeiro objetivo, assim, fazer uma live de perguntas e respostas. Então, primeiro, eu vou dizer algumas coisas importantes que aconteceram nos últimos tempos aqui na editora. E depois, responder a uma pergunta bem interessante, que surgiu na caixinha. E aí, abrir pras perguntas de vocês que estão assistindo agora. Eu peço pra que façam as perguntas pelo chat, e não pela caixinha de perguntas, que eu sei que tem uma caixinha, mas a gente não sabe usar direito ainda. E eu acho que ficaria muito difícil pra eu ficar abrindo e lendo, que vocês não imaginam a gambiarra que foi feita pra essa câmera ficar fixa, assim. Tem até grampo de roupa segurando essa coisa aqui. Então, é bem frágil. E o que a gente gostaria de começar falando é sobre a campanha de financiamento coletivo do livro O Indio no Cinema Brasileiro e o Espelho Recente. Eu sei que fica ao contrário. Não sei como arruma. Se alguém souber, manda inbox. E aí, olha que bom que a imagem tá boa, porque a gente se esforçou. Agora, se cair tudo isso, né, aí eu já não garanto nada. Então, o livro do Juliano Gonçalves da Silva atingiu a meta, passou da meta. Isso foi muito legal. No começo da campanha, a gente tava bem empolgado. E aí, vai sair o livro novo. A gente vai fazer mais uma campanha de financiamento coletivo. E aí, veio a notícia da pandemia. E aí, a gente ficou... Pô, será que vai rolar? A gente entende que é um momento, assim, que os nossos recursos estão indo pra outras coisas. Pra manutenção da vida mesmo. E é o que tá acontecendo com a gente também, né? Mas, foi muito legal saber que... Deixa eu pegar os números aqui, porque eu sou de letras. Eu não sei números. A gente teve 54 apoios. Que resultaram em 120,33% da meta. Isso é muito e é mais do que a gente esperava. E a gente agradece muito a todas as pessoas que colaboraram. A gente tá muito feliz mesmo, assim. Comemorando em casa. E aí, deu a campanha. Manda mensagem um pro outro, assim. Ai, que bom. Que alívio. Vai sair. Deu tudo certo. Então, a gente tá muito feliz. Agora... Na primeira impressão que já começou, a impressão acabou. Agora, a gente vai começar a montar esses livros. Foram ser... Foram feitos 105 livros, que vão ser distribuídos entre os livros do autor e as pessoas que apoiaram. E as pessoas que apoiaram, junto dos seus livros, vão receber também os livros a serem distribuídos para os coletivos e individualidades que receberão esses livros gratuitamente. Essa foi... Não é como a gente geralmente faz. Geralmente, a gente manda um pacote para quem apoiou e outro pacote para as bibliotecas coletivas e tal. Mas, dessa vez, devido à situação da pandemia e também o andamento das entregas pelos correios, a gente vai fazer um envio para quem apoiou, tanto dos livros que aquela pessoa apoiou para receber, quanto dos livros de distribuição gratuita, agradecendo por essa força de nos ajudar a fazer a distribuição gratuita também. E, no começo de junho, vão ser feitos mais 100 livros, que daí vai ser o lançamento real oficial do livro, após a distribuição do financiamento. E aí, o livro vai estar à disposição para compra no site. Outra coisa que eu tenho aqui para conversar com vocês é sobre os apoios que a gente vem recebendo através do fundo de emergência COVID-19. Nós fizemos ali um pack de 5 reais que você pode fazer a doação, porque, como com certeza vocês sabem, a pandemia trouxe uma queda nas vendas através do site. E isso nos deixa preocupados, por um lado, mas também pensando em novas alternativas para que a editora siga. Então, a gente pede aí que quem puder contribuir com 5 reais, ou talvez mais, ou talvez menos, porque tem como doar menos. A gente tem outras formas de contribuição, que são a rede de apoio no Catarse, o catarse.me barra monstro mensal. O Baderna vai escrever aí no chat o link certinho. E essas pessoas da rede de apoio, elas são os amores da nossa vida. Elas estão todo dia entre nós, porque elas mantêm grande parte dos recursos financeiros necessários para manter a editora funcionando. Por exemplo, a gente tem o painel solar, que já está rodando duas impressoras e um computador. Mas, tem outras despesas de luz, aluguel, manutenção de equipamentos. Então, essas pessoas da rede de apoio mantêm isso. Elas compram papel, elas ajudam a pagar a luz. Enfim, e agora chegou o inverno aqui no Paraná e o painel solar não está captando nada, né? É um negócio, assim, muito marcante, né? Porque no verão não estava lá o painel a toda. E agora chegou o inverno e ele está descansando ali, deve estar fatigado. Renata, você está aí! Ai, que honra! Beijos para a Lívia, beijos para a Alice. Que bom ver você por aqui. Então, quanto à rede de apoio, a gente tem a rede de apoio no Catarse. A gente também tem o PicPay Assinaturas, que é arroba apoio monstro. E você também pode fazer uma doação direta a partir de R$1,00 pelo PicPay também, arroba monstro dos mares. O PicPay Assinaturas também dá para ser a partir de R$1,00. Então, é uma coisa, assim, muito prática. A gente achou o PicPay bastante útil nesse sentido, porque o valor é bem baixo. Ju! Olá, Ju! Que bom! Ai, gente, estou emocionada. Vou chorar, não vou chorar, mas deveria. Eu tenho mais recados aqui. A próxima vez eu vou fazer aqueles papelzinhos de jornalista, sabe? De repórter, com o símbolo aqui, assim. Tá. Hã? Uma ficha? Uma ficha. É, vamos ver aqui. O café está esfriando. Não é café, é chá. É chá? Mentira, é café. É chá. Quem quiser também chá da monstra e é do it yourself, tá? Tem os adesivos no site. Hã? Bom, eu estou disparando informações, né? Porque essa é a minha primeira live. Eu estou bastante sem saber o que está acontecendo, porque eu não sabia como tinha começado a acontecer. Mas quem souber de onde é essa situação, ganha um abraço depois que a quarentena acabar. Também temos mais um lançamento que nos deixa, assim, bastante surpresos por, durante a pandemia, já nos primeiros meses aí de quarentena, né? A gente não sabe até quando, a gente vai conseguir lançar dois livros, né? Então, o Índio no Cinema Brasileiro e o Espelho Receite e o Sem Lamentações, Filosofia, Anarquismo e Outros Ensaios, do Daniel Santos da Silva. Esse livro aqui não é por financiamento coletivo, tá? É pela editora mesmo, com o apoio do autor. E como o próprio título e subtítulo falam, ele contém ensaios sobre filosofia, anarquismo, filosofia e anarquismo e outros ensaios, né? Do Daniel. O Daniel é professor de filosofia na Universidade Estadual do Paraná, UNESPAR, de União da Vitória. A gente conheceu ele lá e ele é uma pessoa ótima. Espinozano. Espinozano, né? Seja lá o que for que signifique pra vocês. Mas ele é um cara incrível e a gente tá muito... É, então, insta-flipa, mas eu não sei como é que desflipa, sabe? Então, vai assim, por enquanto, até eu aprender aí a desflipar o negócio, né? Ignorem. A gente quer mudar o sistema, gente. Vamos ué, flipar as coisas. Enfim, é isso. Eu vou respirar durante cinco segundos agora. Põe o computador porque eu disparei. Pobre dos meus alunos, né? Que tem que aguentar isso. Flipar é virar. Tipo, se eu mostro aqui o livro, fica ao contrário pra vocês, né? É. Isso aí. Vamos partir pras perguntas? Primeiras perguntas da caixinha. As perguntas da caixinha. Então, a pergunta que a gente ficou te responder na caixinha, uma delas, é... Porque é como a gente escolhe o material que vai pra editora. Bom, em primeiro lugar, a gente procura, aperta na bolinha, gente. Onde é que tá essa bolinha? Que bom. Ela, a tenda de livros, disse pra gente que tem uma bolinha que a gente aperta e desflipa. Mas, assim, a hora que eu achar a bolinha, aí a gente faz. Mas, em primeiro lugar, a gente publica textos que nós aqui, eu e o Baderna e o Conselho Editorial... Tem pessoas do Conselho Editorial na live. Que estão aí, inclusive, na live. Não sei, todo mundo tem uma arroba diferente. Mas, que estão aí, nós escolhemos textos que estão de acordo, assim, seguem a linha de pensamento que nós acreditamos. Que não é uma questão assim, ah, só coisa que a gente concorda, mas um pouco é, né? Então, nós levantamos vários títulos, cada pessoa ali tem uma forma de entrar em contato com novas publicações. A gente discute entre nós e levanta questionamentos em referência ao conteúdo. A gente procura saber um pouco mais sobre os autores e autoras, para ver como é essa atuação dessas pessoas, dessas escrituras, dentro de suas militâncias, dentro de suas atividades. E coloca para o coletivo avaliar se é uma publicação que a Monstro deve fazer. A gente também recebe contato de autores diretamente, por e-mail, por inbox, pelo Facebook, perguntando se a gente pode publicar, se é do interesse da editora. E aí a gente avalia seguindo os princípios ali, que a gente até coloca no site. Que, em primeiro lugar, é a divulgação de epistemologias dissidentes, contra esse apagamento do pensamento divergente, né? E também que tenham a ver com ideais anárquicos, né? E outra coisa que a gente faz é procurar pelos repositórios de trabalhos acadêmicos das universidades, para procurar algum texto, alguma coisa que tenha a ver com a linha de ideias da editora. E aí, nesse caso, a gente entra em contato direto com as autoras e autores e pergunta, ó, você quer publicar com a gente? O que é que você pensa em fazer com esse texto? E aí, assim, a gente vai minerando, né, esses materiais para trazer para a editora. Também tem os textos que são um tanto quanto clássicos, assim, dentro da nossa vivência, que também sempre acabam caindo para a editora, tem o que a gente mesmo produz, né? Enfim, é desse jeito, assim, não posso dizer, ah, que existe toda uma metodologia rígida de escolha de textos. É, é falar com as pessoas, pescar na internet, enfim, é isso aí que a gente faz. O Cássio está no chat, mas ele mandou uma tradução. Então, um exemplo desse é o Cássio, que mandou uma tradução para a gente, para saber se a editora teria interesse em publicar. E esse material vai ser publicado, está em fase de revisão da tradução. Em breve ele vai passar para os outros pontos do processo, pela diagramação, capa, impressão, montagem e distribuição. Então, esse vai ser um novo título que vai sair daqui a pouco. Não sei dizer quando, mas ele vai sair daqui a pouco. Boa parte dos nossos acordos com autoras e autores inclui uma remessa de livros para quem escreveu o livro e uma remessa de distribuição gratuita e só então passa a venda pelo site. Chegou uma pergunta interessante aqui. Quando teremos material para crianças e jovens? Isso é uma coisa que eu quero muito. Tem, olha, o Vini Costa também, a gente também ama vocês. Isso é uma coisa que eu quero muito. A gente convive aqui com uma criança de 10 anos e a gente sente essa falta de material. A gente conversa com ela, até é muito engraçado que ela pergunta, ai, quando que vai ter livro da Monstro que eu vou poder ler? Então, é uma coisa que a gente quer fazer. E a maior parte do material que a gente já teve contato ou era em inglês ou em espanhol. Inclusive, tem um anarquia explicado às crianças, né? Que a gente queria muito fazer, mas esse material ultrapassa a nossa capacidade de impressão. Então, a gente não conseguiu resolver essa questão ainda. Mas a gente quer muito fazer isso. Inclusive, se tiver alguma sugestão para fazer para a gente, te dar alguma ideia de onde que a gente pode procurar esse material, ia ser muito bom. Ia ser muito bom. Eu vi que ali para cima apareceu mais uma pergunta. Ah, publicações conjuntas. A gente está aí. Editora arroba monstrodosmares.com.br É o nosso e-mail. Editora arroba. Isso, editora arroba monstrodosmares.com.br. O que mais? Deixa eu ver a pergunta da terceira área. Pergunta. Como vocês têm lidado com a publicação de autores internacionais e o copfoda-se? Se já tiveram problemas e etc. De um momento para falar da terceira área. E o que mais? E o que mais? E o Cássio? E o Cássio? E o Cássio? Publicou em inglês. Então, a gente entrou em contato com a IK Press através do contato com o Cássio. Porque ele já tinha o contato lá com a editor. E fez um acordo de publicação. E eles foram muito legais. Eles primeiro pediram, assim, para a gente contar o nosso histórico. O que a gente faz? Como começou? Como é que é esse dia a dia? Então, foi um contato muito, muito, muito legal. A gente esperava ser bem recebido, assim. Esperava, né? Esperar o melhor das pessoas. Mas a gente não esperava que fosse ser tão bem recebido, assim, né? E aí a gente fez um acordo com eles. Eles mandaram um... Como é que é? Eles mandaram ali um conjunto de questões que a gente discutiu ali para ver como que ia se dar essa publicação. E vai sair, né? A gente assinou o contrato com eles. E vai sair esse livro. Então, foi uma surpresa muito legal ter a colaboração com uma editora dos Estados Unidos, né? Sobre um material que vai sair agora pela Monstro, né? Com a tradução feita pelo Cássio. E a gente está bem contente com isso. E foi uma surpresa muito boa. Ó, aqui... Eles estão falando sobre... Os livros da Terra Livre de Criança. Os livros de Criança da Terra Livre. A gente precisa... A gente precisa dar uma olhada. Ó, pássaros da região. Adoro pássaros. Sobre ter problemas com o copfoda, sim. É mais no Brasil, né? Como dizer? O que falar? O que fazer? Assim, é mais no Brasil, assim, que pode ter algum problema sério. Mas... A gente já teve? A gente já teve? A gente não publica pirata no site. É, mas... Não tem pirataria no site. A gente não faz pirateria. Acabou. Mas, assim... Existem algumas medidas que a gente pode tomar para minimizar esses problemas que podem surgir, né? Então, na questão da divulgação, estudar bem os meios que... Eu também acho que tem que piratear mesmo, mas eu nunca disse isso. Tipo, ver onde é que você vai lançar a notícia de que está fazendo uma cópia educativa. A gente tem que sempre lembrar que livro é educação, né? E a educação, ela é um direito. Então, foda-se, né? Assim, materiais distribuídos didaticamente e a gente tem direitos sobre eles, né? É, a propriedade... É porque, assim, se a gente aprende e desenvolve através de um olhar sobre o que foi aprendido e desenvolvido por mentes, né? Por intelectos que vieram antes de nós, de certa forma, essa produção intelectual também nos pertence, né? Eu acho muito interessante. Eu não vou saber quem que falou isso, mas que a produção intelectual é uma forma de imortalidade, né? Então, a gente pode... O corpo físico aí pode não viver pra sempre, mas a produção intelectual pode, né? Então, né? É de todos aí, tem que ser de todos. Tem que ser de todos. Vários estão disponíveis no site. E uma... Isso é importante. É que, assim, eu tô aqui na frente da câmera e o Baderna tá ali atrás, entendeu? Aí ele fica dando direções. Ele é tipo um papagaio de pirata. Que tá ali, ó. Não contem pra ele que eu vou fazer isso aqui, ó. Mas ele tá ali. Aí ele fala... Ah, fala disso. Fala daquilo. Eu posso escolher e ignorar, né? Mas, às vezes, a ideia é boa. Todos os nossos livros, eles são copyleft. Então, eles podem e devem ser copiados e distribuídos, né? Por quem quer que seja. E muitos deles estão disponíveis pra download no site. Depois da queda do site, essa queda recente que a gente teve, a gente perdeu o site todo. Então, algumas coisas não estão ali. Mas, aos poucos, a gente tá subindo de volta. E, inclusive, a gente acha que é muito legal vocês criarem as próprias editoras e quer dar dicas pra isso, compartilhar a nossa experiência sobre isso. Como é a cena de feiras aí no Sul? Feiras de livros com maior visibilidade no Nordeste ainda são raras, infelizmente. É. Então, o que a gente sentiu aqui é que, cada vez mais, as coisas estão gourmetizadas, né? Então, até a gente participou de algumas feiras que foram experiências muito legais. A gente não vai dizer assim, ah, que não foi bom. Foi ótimo. A gente conheceu pessoas e distribuiu livros, conversou. Mas, assim, feira autônoma, feira com materiais, assim, mais faça você mesmo. Não é tão comum assim, sabe? Aqui também a gente tem o grande problema de ser uma região altamente politicamente complicada. Eu acho que vocês conseguem imaginar, né? Como é que seria. Então, é mais uma questão, assim, de ser lugares tomados pelo que a gente chama de playboy, né? Acho uma coisa bem gourmetizada. Mas a gente tem conseguido entrar em alguns lugares. Outros a gente nem quer também. Vamos ver aqui. Estou perguntando sobre o funcionamento do painel solar. Então, o painel solar é muito massa. O painel solar aqui com a gente começou, assim, eu acho que com um painel desse tamanho, né? Uma coisa assim que o Badarna pediu da China. E aí o negócio chegou e, ai, vamos ver se vai funcionar, se vai carregar o celular, se vai ligar uns LEDs. E aí ele foi estudando muito YouTube, muito fórum na internet, porque tudo que você quer aprender, gente, tá lá, assim. Eu acho que uma das maneiras mais interessantes, assim, que a gente tem hoje em dia pra aprender é o tal do YouTube. As pessoas, assim, elas são muito generosas no YouTube. E aí esse painel solar, de repente, virou um painel maior. Ele pediu um painel maior pra fazer outras experiências, ver o que aquele painel podia propiciar e também ver como ele conseguiria lidar com esse painel, aprendendo mesmo, né? Aprendendo e guardando o recurso financeiro pra ir chegar a um painel valendo, né? Então, agora a gente tem esse painel solar de 150 watts. E aí essas especificações que ele passou ali no chat. E... Aí chegou esse painel solar, a gente tinha bateria de moto, né? Tinha uma bateria de moto. E aí a gente carregava o celular, carregava a bateria, né? Essa é a bateria, com esse painel solar na janela. A gente nunca... É... Nunca conseguiu botar um painel solar no telhado. Ainda. Ainda teremos no telhado. Então, quando chegou esse painel solar grande, eu não sei dizer as dimensões, mas eu sei que é maior que a minha filha de 10 anos, é... A gente tava ali com a bateria de carro, mas sentiu que... É... Esse painel poderia... É... Nos dar mais. E aí a gente foi comprar uma bateria valendo, né? Com a bateria de caminhão. E esse foi um dos dias mais divertidos, gente. Foi maravilhoso. Maravilhoso. A gente saiu aqui de onde a gente mora, de Fusca. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um Fusca, um Fusca branco, a Berenice, que firme e forte, ela é guerreira. E a gente entrou no Fusca, né? E foi lá pra saída da cidade, ali na BR, numa oficina de caminhão, comprar a... A bateria de caminhão, né? Aí, eu fiquei no carro, e o Baderna foi lá, né? Aí o rapaz atendeu ele assim, ah, boa tarde e tal, o que é que eu posso ajudar? Ah, eu quero uma bateria de caminhão. Aí o cara, ah, o senhor quer o casco também e tal? Traz o caminhão aqui que eu troco. É tipo, mal sabia ele que o Baderna ia carregar a bateria de caminhão até o banco de trás do Fusca e trazer pra casa, sabe? Então, a gente tem aí a bateria de caminhão embaixo da mesa ali, e é com ela que a gente se vira hoje. Agora que tá... sem sol, tem sido mais difícil de... Tipo, ela dura bem menos tempo, ela não carrega tudo, né? Mas no verão tá boa, é bem legal. É... Pergunta sobre diagramação. É, a gente faz sobre diagramação aqui... Não, é que tem mais uma. Aqui, ó. Tudo que você quer aprender tem algum tutorial indiano ou russo pra te ensinar. Gente, isso é muito verdade. Teve um dia que... O que é que é aquela peça lá da impressora? O cabeçote de impressão precisava ser substituído, limpo, sei lá. E aí, o Baderna abriu lá um tutorial indiano. E eu fiquei, ué, mas... Será que... Vai rolar? Porque o cara tá falando indiano, né? Mas o cara era muito bom, porque ele fazia tudo muito vagarosamente, ele mostrava todas as partes ali. E, enfim, com um tutorial que a gente não entendeu nenhuma palavra do que tava sendo dito, o cabeçote de impressão foi trocado, assim. É incrível. É muito legal. Sobre... Diagramação, a gente usa OpenOffice pra tudo. A gente faz tudo no OpenOffice. e as capas no GIMP, né? Falando de mim, pessoalmente, eu tenho uma experiência muito grande com Word, né? Microsoft Word. Que vem lá do passado, ali. E aí, recentemente, eu resolvi trocar pro OpenOffice. Pro Linux? É! Eu mudei pro Linux, e daí, mudei pro OpenOffice. LibreOffice. LibreOffice, isso, LibreOffice. E comecei a usar, e assim, ele tem absolutamente todos os recursos que eu costumava ter no Word. Ele faz absolutamente tudo o que eu preciso. Inclusive, uma das questões que surgiram na caixinha foi sobre, de repente, a gente fazer um tutorial de uso do OpenOffice, LibreOffice, tô confusa, do LibreOffice pra diagramar. Então, eu tô estudando aqui com o Baderno a possibilidade da gente fazer realmente esse, não digo um tutorial, sabe? Mas, de repente, fazer uma live diagramando alguma coisa e mostrando a... Então, eu vou fazer assim, pra mostrar ali o flyer da Ocupa. E mostrando onde é que estão os recursos que o OpenOffice tem, como que a gente usa, dando algumas dicas de diagramação práticas, assim, que a gente... Eu não sabia diagramar quando comecei na Monstro e, aos poucos, eu tô aprendendo. Então, a gente tá pensando em fazer essa live. Eu pensei bem design pro LibreOffice. É, o Baderna passou do InDesign pro LibreOffice. Então, também foi uma mudança e uma mudança bem boa. É claro que tem diferenças, mas o resultado pode ser obtido da mesma maneira, assim. É o que a gente usa. perguntas. Tintas. Ah! Por que a gente usa tinta pigmentada? Também é uma pergunta que surgiu. Basicamente, é porque é melhor. Sabe? Ela... Ela tem um preenchimento melhor, uma durabilidade maior. Ela é a prova d'água. A Flávia entrou... Ela é a prova d'água. Até foi bem engraçado que a... a... minha filha tava brincando com uns papéis aí de... de... que foram descartados das impressões. E aí, ela fez uma aquarela por cima e a impressão tava intacta ali. ela jogou água em cima e o negócio não saiu. Então, ela tem um... várias vantagens. Assim, a única desvantagem que tem é que ela é mais cara. Sabe? Mas, é... Ó, o Rodrigo Lima Fih, a gente sempre fala com as pessoas pela arroba. Vale muito a pena. Não tem por que usar tinta corante se a gente consegue dar um jeito de usar a pigmentada. Impressora jato de tinta. A impressora jato de tinta, inclusive, o Baderna tá devendo essa explicação que ele sempre fala, ah, porque impressora laser eu nunca vou usar na minha vida, prefiro morrer. E aí, ele nunca deu essa explicação assim em vídeo, né? Eu acho que... Inclusive, quem tá assistindo a live, podia pressionar ele no inbox, assim, sabe? Falar, ô, por que impressora laser você não usa? Porque até agora ele não fez. Mas, assim, se você pegar uma impressora laser e passar o dedo assim, ó, teu dedo fica preto. Agora, se você pegar uma impressão assim na... na pigmentada, ó, não fica, entendeu? E a laser é uma impressora barata, mas dura muito tempo e manutenção muito cara. E a laser, ó, estou ouvindo aqui pelo meu... Como chama aquele negócio? Ponto. Ponto eletrônico? Que a laser é uma impressora barata de manutenção muito cara. Ele tem ódio ao laser, é. Qual o volume de livros que fazem por mês mais ou menos? Escrever no cachinho. Em... Em... Tempos... Em tempos comuns, assim, não pandêmicos, na era não pandêmica, antepandêmica, a gente fazia em torno de 300 livros e 800 zines, como está ali. A gente mantém uma contagem, né? Agora, com a pandemia, a gente parou de fazer estoque e está imprimindo bem menos, mas isso é... Não, tipo, não está faltando coisa. Se você for no site lá e tiver algum livro que já não está mais em estoque, a gente faz. Mas a gente diminuiu bastante o número de impressões, mas são cerca de 40 mil impressões por mês. A maior tiragem que a gente já fez... É... Eu acho que foi para a feira na Orquista de São Paulo do ano passado. Jesus amado! Aquele barulho da impressora entrou no meu cérebro, assim, que quando a impressora parava, era estranho que fazia falta, porque o baderno ali é uma pessoa que não dorme, sabe? Ele imprime. Pode ser que ele coma, pode ser que ele tome café, mas a função primordial do âmago do ser dele, a função ontológica do baderno, é imprimir. Então, nossa, na feira de São Paulo do ano passado, Jesus Cristo, eu ficava aqui, às vezes eu me escondia no banheiro, sabe? Eu achava ali, ligava o chuveiro, assim, para ver se abafava o som da impressora. Mas não abafa, fica, fica na tua alma. E o pior é que quando a impressora começa a fazer aquele barulho de chevette, aí é... Aí é... O chevette passando na lombada. É, o chevette velho passando na lombada, sabe? Meu senhor, eu dava graças quando saía de casa e ligava o fusca. Porque o barulho do fusca era, sabe? Tipo uma música para o meu ouvido, assim. É, o baderno não dorme, não adianta. Mas daí também, quando resolve dormir, é aquela pessoa que encosta e dorme, né? Nunca vi. Mas... É. É isso aí. Ah, tem o site lá, monstrodosmares.com.br barra numerologia, que é onde a gente todo mês coloca os números de impressões. A gente acha muito importante esse... É... Esse registro dos números para a gente saber como a gente está indo, o que a gente está fazendo, quantos livros a gente está conseguindo distribuir e tal. Então, é muito... É muito bom a gente poder olhar para trás, assim. porque muitas vezes, isso eu falo por mim, assim, bem pessoalmente, né? É... A gente mora junto, né? A editora fica no que seria a sala do apartamento. Quem a gente vê, geralmente, é o carteiro, né? A nossa... O nosso contato... O contato social. social. Mas, olha lá, ela perguntou das vistas e não das visitas. O nosso contato social mais perene é o carteiro. Então, muitas vezes, a gente fica em casa e não tem... É... Essa sensação de, ai, fiz alguma coisa. Às vezes, a gente passa a semana toda, tipo, sem parar e chega no final e parece que a gente não fez nada, sabe? Então, quando a gente olha pra numerologia, dá aquela sensação de que a gente fez alguma coisa, de que tá lá, não foi tempo jogado fora, não sei o que dizer, né? Mas, é muito legal ter esse registro. As vistas do Baderna. Então, gente, ele tá assim, bem... 15 minutos. ele tá bem, como é que fala? Não é estacionado? Estabilizado. Tá estável, sim. Tem que virar catarata. mas... ele ainda tem dores de cabeça, dores nos olhos, porque eu acho que dormir faria bem, mas eu, quem sou eu pra sugerir isso, né? Essa infâmia. E ele precisa fazer aí de seis em seis meses o acompanhamento da catarata. planos de fazer camisetas ou ecobags. Vocês têm? E o contra? Então, camiseta e ecobag são mais projetos de fora da editora. tá? Eu tenho... Tô pedindo um café aqui, hein? É... Nome do gato. Nome do gato é shampoo. X-A-M-P-U Shampoo. É... A gente tem mais projetos pessoais. Eles não estão ligados com a editora. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto de costurar. Então, há um tempo atrás, por exemplo, a gente adquiriu tecido e... E... coisas de fazer a alça, que é uma alça da ecobag, enfim, e material pra serigrafia. Mas esses são projetos pessoais. Eles não têm a ver com a editora. Mas quem tem camiseta e ecobag é esse cara aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O Mil Contra. É Mil Contra. Eu vou pedir pro Baderna colocar no chat aí. Peraí, eu vou tentar escrever. Mil... Eu não sei se ele tá aí. Mil Contra. Essa pessoa tem. Tem camiseta e ecobag. Se a gente vier a fazer aí um dia, com certeza vocês vão ficar sabendo, mas não é um projeto da editora. A gente tem mais... O shampoo é lindo, ele é um princeso, ele é um fofo, ele é maravilhoso, o shampoo é da puta, que é... Não pode falar essas coisas. mas ele é um gato assim insuportável, ele é impossível, ele é assim imparável, ele é assim um chato, mas ele é um amor, ele é lindo, ele é carinhoso, ele é um amor da gatinha. A gente tá a... 10 minutos de... completar uma hora, então se vocês tiverem mais... Mais perguntas, são traduções e publicações atuais. É... No comecinho a gente falou um pouco sobre isso, ai, muito obrigado. Ó, duas horas de live, ó. É, no começo a gente falou um pouco sobre isso, a gente falou, né, do Índio no Cinema Brasileiro e Super Vicente, que tá saindo agora, e o Sem Lamentações, que é esse aqui, que vai sair no começo de junho. A gente tem a tradução do Cássio também, que vai sair em breve. É... Como chama o livro? Imperial's Life. Imperial's Life. É, eu não sei em português falar ainda, mas vou aprender até lá. E... Imperial's Life, Vida em Perigo, a Vida em Perigo, é uma coisa assim. É, para as pessoas enviarem traduções para a Biblioteca Anarquista. E as traduções que vocês quiserem, aí, enviem para bibliotecaanarquista.org, que é um repositório de materiais, é um repositório colaborativo de materiais. Então, é o que a gente faz também. A gente bota boa parte do nosso material lá e publica em papel também. Tem a... Tem a minha dissertação de mestrado, que vai sair. Vai, né? Vai contar as coisas? Eu vou contar, uai. Tá aí, ó. As pessoas aí me olhando, eu não vou contar. Vai sair a tradução do Refinking Anarquismo do Carlos Taibo. Vai sair a tradução do Rethinking Anarquism do Carlos Taibo. Também pela AK Press. Pela AK Press, que vai sair pela Monstro. O nome da editora do original dessa tradução do Imperial... Ai, gente, que palavra Imperial Life. É AK Press. AK Press. AK Press. Aí tem... É, a tradução da minha dissertação vai sair. Não sei se vale a pena, gente, vocês lerem, mas eu... Epistemologia da Laje. Ah, tem o Epistemologia da Laje também, que a gente está negociando. O que mais? 21 tese sobre a insurrecção. 23 tese sobre a insurrecção. 23 tese sobre a insurrecção. O... Eu vou aprender a falar essa palavra. Imperial Life. Não sei falar. Está saindo a tradução do Cássio de Aquino, que está aqui com a gente no chat. Ele tem alguns exemplares da versão anterior para a venda. Aí pode conversar com ele. E depois vai sair uma nova edição pela Monstro daqui a pouco. Está em processo de revisão da tradução. A minha dissertação... A minha dissertação... A minha dissertação foi escrita quando eu estava começando a trilhar esse caminho pelas... Digamos que pelas epistemologias dissidentes. foi antes de eu conhecer os estudos queer, os estudos da sexualidade, os estudos decoloniais, que foi o que eu desenvolvi no doutorado um pouco mais. Mas foi o meu primeiro passo nos estudos de cinema. Então, eu fiz uma análise das regras do Dogma 95. Eu não sei se vocês se lembram disso. Faz muito tempo que o grupinho ali do Lars von Trier, que o pessoal ali lançou esse manifesto por um cinema minimamente invasivo. Em termos de utilização de ferramentas técnicas, de iluminação e tal. Seria basicamente só a câmera para registrar as ações. E aí, eu analisei esse manifesto e aí vi como esse... como essas ideias estavam de alguma maneira presentes em três filmes do Gas Vansante. O Elephant, Jerry e Last Days. Então, eu fiz esse diálogo. Não vai ser bilingue, tá? Mas, a versão em inglês, ela está disponível no repositório da Universidade Federal de Santa Catarina. É importante dizer que esse trabalho, ele foi financiado com dinheiro público, tá? Eu fui bolsista de uma universidade pública, de uma universidade federal, de uma das melhores universidades do país, em termos de praticamente tudo ali, em todas as áreas de conhecimento. Então, a versão em inglês, ela é grátis, ela é das pessoas, não tem porquê a gente não ir num repositório e procurar aquilo que nos interessa. A versão em português que a gente está começando a fazer, ela vai ser copyleft porque ela foi desenvolvida com financiamento público dentro de uma universidade pública, tá? Então, não tem razão de ser esse material, essa produção intelectual ter copyright. Aí, eu só pude fazer porque eu tive o financiamento das agências de fomento. Eu vou ler aqui pra vocês o aviso de copyleft que tem em todos os nossos livros. Esta publicação é uma ferramenta de luta contra o capitalismo, a colonialidade e o patriarcado, em todas as suas expressões. Por isso, pode e deve ser reproduzida para ler em qualquer lugar, discutir em grupo, promover oficinas, citações acadêmicas, rodas de conversa e fazer impressões para fortalecer o seu rolê anárquico, anarquista, punk and zines, coletivo. Compartilhar não é crime, pirataria é multiplicação. E é basicamente isso que a gente acredita. Tem uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu me lembrei agora, que é bem importante que os nossos livros, eles têm a ficha catalográfica e eles têm o ISBN que permitem que eles entrem em qualquer sistema de biblioteca. Então, por um lado, a gente se manifesta como sendo contra essa institucionalização do conhecimento. Mas, por outro lado, a gente sabe que as bibliotecas são muito importantes na difusão do conhecimento e no acesso ao livro. Então, a gente tem essas normas aí em conformidade com as normas para que os livros possam entrar em bibliotecas. a gente tem agora poucos minutos, dois minutos para terminar essa uma hora de live. Eu não sei se vocês querem continuar ou se eu vou descansar agora, dar uma dormidinha, comer um bolo. Isso, Imperial Life não é pirataria, é tecnologia. Porque é autorizado pela AK Press, que é inclusive o que todo mundo devia fazer, autorizar as coisas. A gente entra em contato com os autores. Isso, os autores também sempre autorizam, a gente não desrespeita essa questão pessoal, assim, chegar com as pessoas. Gente, muito obrigada, a gente vai estar disponível no inbox ali, para vocês fazerem mais perguntas, provavelmente eu vou abrir outra caixinha de perguntas em breve, a gente vai conversar aqui para ver se vamos fazer mais lives, se dá para tornar isso um hábito. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Esse vídeo vai estar no YouTube, a gente vai disponibilizar e a gente vai botar no Peertube também. Ok? Muito obrigada, gente, um beijo e até depois. Tchau, Thaís. Tchau. 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 Tchau.